Deixa eu falar da Confidence, Confidence pra você, na tela pode soltar, Confidence! Um abraço a toda a equipe da Confidence, viu gente? Tá acompanhando o programa Piracicaba agora. O mercado livre de energia existe desde 1995, ou seja, 24 anos, e foi implantado com o propósito da livre concorrência. O cliente passou a escolher seu fornecedor e deixou de existir a obrigatoriedade de comprar energia do distribuidor local. Você sabe com antecedência o valor da energia que irá pagar no ano 1, 2, 3, 4 e 5 e que a mesma será corrigida pelo IPCA e GPM. Chega de surpresas! O mercado livre de energia é bastante dinâmico e, para tanto, você precisa de uma empresa especializada para tratar de assuntos. Para tratar desse assunto, você, empresário, tem que se preocupar com o seu processo produtivo e não perder tempo em entender como calcular uma conta fatura de energia. Cada especialista na sua área de atuação. Olha só que interessante, viu? Já destacando para você que está assistindo o programa Piracicaba agora, vou falar das vantagens. Redução de custo com energia, negociar preços, praços e indexadores, adquirir energia de fornecedor confiável e que garanta o menor preço. Você escolhe quem será o seu fornecedor de energia. Custo com gestão e representação serão pagos com valor economizado, ou seja, você não terá nenhuma despesa adicional. A Confidence Energy é uma empresa especializada em gestão e representação e trará você, empresário, toda a comunidade. E no final de cada mês, você receberá diversos relatórios que trarão uma visão geral de como foi o desempenho de sua empresa. Como, por exemplo, cooperativo entre mercado livre e mercado cativo. Análise completa de sua conta nota fiscal com informações de ponto de atenção com verdadeiro raio-x. Análise dos contratos com a distribuidora de comercializadora. Conferência das notas fiscais, comissão de e-mail, autorização do não pagamento, todo tipo, todo apoio junto à distribuidora comercializadora, secretaria estadual, Anael, CCEE e etc. A Confidence Energy, através do seu fundador, atua nesse setor há mais de 35 anos e com experiência no mercado livre desde sua implantação, 1995. Gostou? A CPFL Paulista, já destacando, né, que é o fornecedor local. No mercado livre, você não paga bandeira tarifária. Não participa de todo o reajuste. Não perca mais tempo e dinheiro. Ligue para Confidence Energy ou envie um WhatsApp que eles irão entrar em contato com você. Você que está no mercado livre e gostaria de conhecer o nosso trabalho, também pode entrar em contato conosco. Oferecemos um trabalho diferenciado com diversos relatórios que trará você, empresário, uma visão geral de sua empresa no que se refere à energia elétrica. Venha conferir em destaque para você. Olha só que bacana. Já em destaque aí você tem, né, os telefones e os contatos da Confidence Energy. 9-7-4-1-2-14-80. 9-7-4-1-4-10-60. Ou fixo. 25-33-29-23. Solicite uma visita. Entre em contato com o e-mail. Contato arroba confidencenergy.com.br Vamos economizar Confidence Energy. Para você economizar energia.